Boa noite, seja todos muito bem-vindos a essa casa de orações, todos aqui encarnados e desencarnados com ela. Vamos iniciar nosso primeiro livro da noite de hoje, o trabalho da noite de hoje, com a leitura do livro Ponte Viva. Francisco Cândido Xavier, que é o que eu faço com o Espírito de Amantes, onde eu estou um pouco em pouco. O que ele diz, nunca desfalecer, não permita que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontres no plano de exercício, qual a crosta da terra sempre serás confrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminhos para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-se, pois, de calma e do ânimo em todas as situações. Foste colocado em seu obstáculo mínimo, de natureza estranha, para que, vencendo em visições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, gestos impiedosos e de sentimentos escuros. Esponte a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembre-se de todas as aflições que contém o Espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o cinébio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquietadores inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso bem-feitor? Arrojados pelo tempo aos dez penhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplombesse, cada vez mais gloriosa, no governo dos céus. Sinta-linda que nos fossem ajudar com o bem comum, seguindo com a cruz ao encontro da ressurreição divina. Mais surprez, constrangedora da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre. Trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecendo. Agora vamos à nossa prece inicial. Vamos rachar. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça. As graças de Jesus, através do desenho de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles os assistam, Senhor, consolando os afinitos, curando aqueles que se tornem merecedores, consolando aqueles que tiverem suas próprias inspirações e razão. Esclarecendo os que desejaram conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam por seu amor. Jesus, Divino Portador da Graça e da Verdade, estende suas mãos dadivosas sobre aqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faz-se o Divino modelo através das legiões consoladoras dos seus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve. A esperança aumente. O amor triunfe sobre todas as coisas. Vizera de Menezes, apóstolo do bem e da paz, movimenta tuas falanges amigas para ajudar os que sofrem, sejam mares físicos ou espirituais. Amigos espirituais, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as foras sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem aliás da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão. Semenando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. Amigos espirituais, dignos obreiros do Senhor, e que a fé se tornem aliás da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão. Amigos espirituais, dignos obreiros do Senhor, maravilhosamente prece, maravilhosa prece que nós sozinhos lançamos de hoje. Estou desejando em todos os equipos que trabalham com isso. Hoje o nosso tema é Mediunidade, Efeitos e Tratamento. O nosso palestrante Jorge André, trabalhador da ANU, Associação Médica Espírita. Faço a palavra para ele. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nos foi colocado esse tema que a gente já está passando lá na ANU e em outras casas espíritas até o final do primeiro quadrimestre. É abril, estaremos divulgando esse tema e aprofundando o mesmo a cada palestra, a cada centro que já estiver visto a primeira da série de três. Aqui existe uma incompatibilidade com esse dever de vencer. Essa máquina vai dar certo. O Espiritismo da Nova Ciência que vem mostrar para a gente a vida após a morte. Mas muita gente só tem isso na teoria. A gente, às vezes, não faz uma real introspecção do que seja Mediunidade. Em outras casas espíritas, esse tema foi passado, ao final da palestra, às vezes, o dirigente, curioso por já ter recebido outros palestrantes, nos fez a segunda pergunta. Fulano de tal esteve em nossa casa e disse que nem todos nós somos negros. Então, isso me preocupou muito. Por quê? Porque a questão da mediunidade é bastante desenvolvida na questão da educação do Ege, onde a gente espera que as casas espíritas estejam fazendo o estudo sistematizado na doutrina para as crianças, os jovens e depois os adultos. E essa definição de mediunidade, ela, um pouquinho antecessora às publicações de Kardec, elas foram bastante discutidas. já agora, cem anos depois, em 1811, já nas faculdades da União Soviética, na Rússia, antiga Rússia, se discutiam muitos temas mediúnicos, a física quântica, os efeitos que essa propriedade estaria ligada à matéria ou à parte intessenciada. E aí, foi muito discutida. No início do século, se formou duas vertentes. A da parapsicologia, do ponto de vista totalmente materialista, e a da parapsicologia, do ponto de vista da ciência. Então, a gente percebe que nós não temos a nossa disponibilidade para estudar. E aí, as dúvidas começam a suscitar. Por quê? Somente porque não estudamos. Porque, olha, há cerca de 50 anos, já se discutia a questão da mediunidade. Allan Kardec foi muito claro, contrariando todos os pesquisadores da época, que disseram, como vai se ler, e diziam que a mediunidade era apenas uma exposição atípica da consciência entorpecida. Outros estudiosos disseram que era uma êxtase do inconsciente, enquanto que aqueles mais sensatos começaram a olhar e verificar e verificar que era algo mais. Por quê? Porque os fenômenos foram além das impressões de palavras. As pessoas começaram a perceber que nas suas famílias existia uma criança, um jovem, que começavam que começavam a ficar mediunizados. E nessa mediunização não existia nenhum conhecimento científico que dissesse tome esse remédio que passa. E as pessoas começaram a olhar para Allan Kardec. começaram a tentar ler a codificação. Começaram a ver que nos livros dos médios que a gente pouco lê, nós todos, tem lá dizendo que a mediunidade é uma faculdade do ser humano. Quando naquela época as faculdades, os laboratórios soviéticos fizeram que o Espiritismo entrasse nas nossas casas a partir da Europa pela porta dos fundos, por que porta dos fundos? Porque pela porta da frente seriam as igrejas, os templos eclesiásticos, a sociedade que dominava a cultura e a riqueza na Europa. E nos laboratórios soviéticos sempre comprovou a parapsicobiofísica. Isso é, o fenômeno parapsicológico está relacionado à biologia. A biologia está relacionada à física. A física está relacionada à nossa alma. nós somos seres encarnados. O que eu estou vendo e vocês estão vendo são três corpos. Aí vocês dizem assim, mas eu só estou vendo um. é porque o nosso aparelho corporal é muito frágil. Mas quando a gente tem uma periunidade, que aqui eu vou falar, de vidência, esse corpo físico passa a ter um farol de milha, passa a ter um farol de neve, passa a ter um farol infravermelho e a gente enxerga além do que os outros veículos costumam ver. O primeiro passo para saber o que é a mediunidade é a gente estudar. Não adianta o expositor vir aqui, vocês participarem do ESDE, do estudo sistematizado, na roda de amigos ou no Evangelho Proar. Se vocês não encararem o estudo e o aprendizado para o espírito de vocês que é imortal. Essa energia de crescer ela ainda depende muitas vezes da nossa vontade. Sem que vocês queiram e se vocês e se nós quisessemos que as coisas parassem, elas não parariam. O dia, hoje, nasceu o sol, passaram-se as horas e chegou, chegamos a esse horário. Quer que queiramos ou não, o dia passou. quem plantou uma sementinha, a sementinha começou a desenvolver. Quem cometeu uma injustiça, a lei de causa e efeito vai ter que vir. Quem amou, quem abraçou, recebeu de volta o seu abraço. então, queridos amigos, companheiros espíritas, simpatizantes, a nossa única alternativa é ter fé, ter força e vontade para acompanhar o crescimento natural de todos nós, seres humanos. Muita gente fala em várias teorias sobre o tema que hoje nos foi colocado. Mas a mais simples, a mais objetiva, a mais razoável e tranquila é que eu falei no início de Alvaro Kardec. A melhor unidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Levem esse conceito aonde vocês forem. Levem essa informação aonde vocês quiserem. Nós somos seres imortais. O veículo que carregamos aqui e nos fez chegar até aqui, que é o nosso corpo, um deles, este é perecível. Mas, o nosso pé é espírito, não. Que é um outro corpo mais sintetizado, mais leve, capaz de andar em todos os ambientes espirituais. Não confundamos espírito com religiosidade. Espírito é um elemento muito essencial. E depende da religião que nós conceituamos ou simpatizamos. A nossa religião de hoje é a nossa simpatia com os nossos hábitos. Quando a gente quer mudar os hábitos, fazer uma pequena reforma íntima, a gente vai perceber que, ser o homem de bem, entendemos que somos eternos, que temos todos nós a mediunidade, começaremos a entrar em sintonia com as nossas orações e começaremos a perceber o nosso segundo e terceiro corpo. quando a gente ora, quando a gente ora, a gente se projeta, a gente sai do nosso povo material e a gente se conecta com quem? Com Deus. E começamos a exercer um relacionamento ímpar, substancioso, amoroso, fortificante. Quando nos afastamos de Deus, nas nossas orações, perdemos a energia da fé, diminuímos nossa mediunidade e o que acontece? Passamos a sofrer todas as depreciações que o corpo físico, coitado, foi solapado por essa nossa concentração de falta de interesse de se estudar algo mais. Isso é, nós somos três, nós somos espírito, nós somos luz, nós queremos ser um, só corpo, só instintos, só matéria. E aí a gente começa o quê? A congestionar todos os nossos campos emocionais, psicológicos, nervosos e emocionais. e aí adoecemos. Mediunidade é uma faculdade existente do ser humano que permite a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. É uma disposição orgânica entre corpo e perespírito. Ele não depende da nossa moral, pessoal. o ser humano está aqui nesse ambiente encarnado. Por maior que tenha seu coração no bem, como aquele que guarda rancores e raiva e carrega consigo crimes seculares, está aqui arrependido ou não em busca de um negativo, em busca de uma orientação. não se distingue do melhor que aqui está. E, às vezes, nós, em crime arrependidos, evoluímos mediunicamente mais rápido do que aqueles de nós que se julgam bondosos, caridosos, intelectuais. o objetivo espírita não é formar intelectuais, o objetivo espírita é formar seres humanos. É vocês olharem para um cachorrinho, para um animalzinho e sentirem esse parte dele verdadeiramente. É vocês virem em uma rua e encontrar um companheiro coitado, que, às vezes, a última esperança é a nossa. Porque, na prece dele, ele pediu a Deus, me coloque um anjo da guarda. E é você que está passando ali que é o anjo da guarda dele. E a gente, no nosso egoísmo, na nossa falta de mediunidade, nossa falta de decidir o caminho no meio, a gente passa dizendo, alguém me ajudar. Talvez o tempo passe e, de repente, a gente esteja na calçada esperando o anjo da guarda e, de repente, aquele mendigo vem e nos socorre. Porque algum outro anjo da guarda sem ser a gente o ajudou. Ele saiu do buraco que estava, ele encontrou amor no coração, ele conseguiu desenvolver e ser homem de bem. E ele cresceu e ele desenvolveu através do amor. E nós, no nosso egoísmo, estagnamos, nos estagnamos. E o tempo, pessoal, não existe. Quem é físico, matemático, eu adoro matemática, aturado na matemática, na matemática, na ciência, exata, eu digo com maior amor do mundo. Tudo é relativo. Einstein, estava completamente certo. A menor distância entre dois pontos não é uma reta. A menor distância entre dois pontos é uma curva. e no espiritismo ele descobriga essa curva. Ela é assim. É um sorriso. Olha a física quântica, olha até a realidade ligada ao nosso coração. O caminho mais curto, pessoal, entre dois pontos, é um sorriso. É o amor que a gente possa dar a qualquer um de nós. É a capacidade que possamos ter de sermos médios. Porque o melhor caminho será sempre o caminho do meio. Quem procura a tarde para chegar mais rápido pode encontrar muitas armadilhas. E quem vai pelo caminho mais longo também vai cansar. o segundo passo porque o tema é sobre média unidade. Como é que a gente vai identificar essa capacidade comunicativa natural do ser humano e que ninguém eu peço do fundo do coração que ninguém saia daqui hoje com a dúvida sobre média unidade. aonde vocês estiverem vocês vão ter a certeza de que a média unidade é uma capacidade natural do ser humano. Como atribuímos a capacidade elétrica magnética e uma mensagem de celular e não entendemos que essa mesma capacidade nós possamos ter que somos criadores desse aparelho pequenininho. Então a gente tem que começar a fazer uma autoreflexão começar a usar a nossa mente a nossa coração de forma sintomizada começar a questionar as pessoas do ponto de vista positivo e aí estudarmos porque nós temos um anuncial de livros que foram escritos há mais de 550 anos e a gente nem abre como é o livro dos médiuns. Uma coisa eu posso dizer para vocês através desses estudos da participação lá da AME da minha vontade de estudar enquanto espírita vocês estão vendo essa cachoeirazinha aí? Essa cachoeira é uma coisa natural que surgiu de um olho d'água foi percorrendo o caminho e chegou no ponto onde ela se ponteu ela jorrou ela eclodiu ela formou a potência de várias águas assim é a nossa mediunidade assim deve ser o nosso coração ligados a nossa emoção e ligados a nossa razão a mediunidade não é patrimônio de ninguém o médio não é patrimônio do centro o médio é uma pessoa respeitável como qualquer outra com todo respeito ao estado da mediunidade avançada ou ofensiva como chamam alguns colegas a mediunidade deve ser respeitada pelo próprio médio ele não é ninguém especial pelo contrário foi a providência divina ou o amor de Deus que disse meu querido filho tu cometeste tanta injustiça em todas as tuas vidas que uma próxima reencarnação não te bastará tu terás que vir com um super veículo um corpo super poderoso com o ouvido capaz de escutar em outras dimensões com o olho tão apurado capaz de tu enxergar várias dimensões os seres quando perder o corpo tu vais enxergar porque este tu fizeste muito mal querido filho tu escutaste tantas más conversas que eu vou te dar o ouvido para escutar as boas conversas agora as lamentações de quem está sofrendo as dores que não conseguiu reencarnar porque tu roubaste a grande criatura da família que era a esposa do fulano e o cidadão ao desespero comete suicídio e fica lá preso na dimensão do passado e Deus nos dá as próximas vidas e um belo dia a gente não consegue mais se livrar da lei de causa e efeito e a gente precisa vir médium e a gente de pequenininho já vem médio aquela criança que já vê todos os seus parentes desencarnados que o avô chega e ela sorri e diz mamãe é o vovô e nós na nossa ignorância no nosso materialismo na nossa ansiosidade de nunca abrir um livro nem de física nem de matemática nem de português nem de bons hábitos para entender aquela criança não conheceu o avô como é que ela pode dizer mamãe é um vovô um vovô Pedro por exemplo se ela não era nem nascida e a gente materialista vai para os termos da materialidade e diz quem foi que conversou com minha filha sobre o meu pai despreza o campo de sensibilidade da criança que já veio com a minha unidade e paz nós somos espíritas a criança pediu pelo amor de Deus que reencarnasse uma família amorosa e espírita porque desde o comecinho da sua idade ela ia ter todo apoio todo amor e compreensão de um pai e de uma mãe espírita às vezes é tão difícil encontrar um lar amoroso espirituoso que rompe a carreira desse materialismo que o espírito acha às vezes um bisavô uma avó porque toda a família não tem religião nenhuma e a pressa de recuperar os anos do passado é tão grande que ela já nasce criancinha mediúnica eu trouxe esse livro na unidade em crianças da Agnes Henriques que é uma trabalhadora espírita isso aqui é uma verdadeira raridade quantos pais espíritas ou não espíritas de todas as religiões procuram compreender os fenômenos mediúnicos em suas crianças quantos pais procuram médicos que ou também não conseguirem ter acessibilidade ainda nos seus corações não se aprofundam é uma parapsicologia é uma psicologia da alma e vai entender que todos os exames que foram feitos não derem nada nem vão dar porque os aparelhos que aqui estamos ainda são obsoletos em relação ao nosso tempo espiritual a espiritualidade não aumentando mais no dia 16 de março agora está investindo completamente em encarnações em massa de espíritos evoluídos porque já começou de esperar pela nossa boa vontade e aí vai vir cientista médico sociólogo enfermeiro com coração maior do que a FEP maior do que Terezinha maior do que o Piauí porque essas crianças elas já vão falar de medicina espiritual elas já vão falar de doenças da alma elas não vão esperar nem uma instituição médica ou colegas médicas enfermeiros sociólogos psicólogos fisioterapeutas entenderem que nós estamos com contusões da alma entenderem que o nosso CEA às vezes é de egoísmo milenar porque a gente se sabota a todo segundo porque a gente se nega a amar a nossa família a gente se nega a amar a gente mesmo e a gente vive se sabotando aí continuando o processo pedagógico explicando a nebulidade nós temos a espontânea e nós temos a provacional a espontânea é colocada nos estudos como uma verdadeira flor uma rosa que é aquela nebulidade natural que desabrocha naturalmente e que a gente não tem problemas nem com o Médio Janeiro e nem com a própria nebulidade é uma coisa natural tranquila como aquela pessoa que já nasceu preparada para aquilo com a família que já conseguiu entender seja qual fosse uma religião e não tem problemas nenhum em relação a esse conhecimento a provacional já é aquela na unidade mais difícil é aquela que a criança ou o adolescente de repente começa a incorporar a família coitada passa as áreas vergonhas porque nunca resolveu estudar não entende do processo médio único e ainda desconhece a questão espírita e aí os problemas começam a vir eu queria ilustrar um caso que está um pouco aqui à frente que é o caso da família que eu falei até em outro centro do Roberto que está nesse livro caso real que ele é casado com a Elisângela tem uma filha Alexia de 11 anos e a Alessandra de 5 anos esse caso é muito interessante porque ele aborda ele envolve uma 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 histologia em uma parte das nossas famílias das nossas famílias era um funcionário público federal que mora no interior de Minas Gerais casado com a Elisângela e ele de repente ganhava muito bem tudo tranquilo morava numa casa muito boa rendimentos muito bons e de repente a esposa Elisângela começou a dar um problema um surto começou a ter febres constantes calafrios estava depressivo em alto grau e ela tinha feito há 3 anos uma cirurgia de um nódulo cerebral paleurismo e a família desconfiava que era esse problema só que foram feitos todos os exames e nada foi constatado um grande dia essa mulher teve um roupante e começou a gritar é Fátima é Fátima é Fátima e ninguém conseguia entender nada o marido já não conseguia mais trabalhar as crises pioraram a histeria foi muito grande e naquela casa a mãe e a sogra já revezavam o atendimento à filha e à nora de uma forma constante Roberto não conseguia mais trabalhar pediram licença no seu órgão federal e a filhinha Alexia estava aos cuidados da babá e mal tinha contato com a família de repente passaram 40 dias nessa situação de crise aguda a Alexandra a criança de 5 anos começou a ter os mesmos sintomas os médicos que tratavam da família acharam que era uma espécie de patologia orgânica transmissível porque os sintomas eram iguais da mãe fizeram todos os exames ressonância tudo que vocês imaginavam e nada deu de resultado um belo dia a criança acordou com febre acima de 40 graus dando crises epiléticas e falando a mesma coisa é Fátima é Fátima e corria desesperada pela casa e depois esmaiava o pai coitado já não sabendo o que fazer o Roberto entra em prantos e começa a chorar meu Deus me ajude ninguém consegue me dizer que problema é esse porque eu estou passando por isso e um belo dia no outro dia um sábado de manhã ele vê a campainha tocando insistivamente insistentemente desculpa e a babá já tinha ido com a criança para a mesa para o balé e ele estava naquela loucura com a família e ele vai mesmo abrir a porta para sua surpresa ele encontra um grande amigo de infância chamado Marcos aí Marcos diz rapaz que bela casa que coincidência você é aqui Roberto ele diz rapaz pois é como é que você me encontrou Marcos porque aqui eu comprei essa casa agora nesse condomínio não tem meu nome na lista de telefônicas e faz mais de 20 anos que eu não me vejo aí ele diz rapaz você não vai nem acreditar no que eu vou lhe contar ele diz pois conte se mais antes como é que está a sua família o Roberto perguntando para Marcos querendo tirar um pouco da atenção do amigo do problema familiar que vinha passando e aí Marcos diz rapaz a minha família está muito bem nós somos espíritas nós trabalhamos numa casa lá perto do nosso bairro nossas filhas estão bem então duas filhas minha esposa também trabalha de vez em quando vai fazer um ato voluntário estamos estudando temos o evangelho no lado e você meu amigo Roberto como é que você está aí Roberto não tem mais para onde fugir baixa a cabeça e diz ô meu amigo eu estou muito mal eu estou passando por uma situação difícil mas me diga você estava falando que achou minha casa e como é que foi essa coincidência diz rapaz agora eu vou dizer para você porque eu já falei que eu sou espírita fazendo tempo que eu não se vi ontem na reunião o nosso benfeitor espiritual disse amanhã de manhã você vai ajudar um grande amigo seu e eu perguntei como é o nome ele disse não não vou lhe dizer e onde é que mora aí ele disse você vai descobrir nós vamos me intuir e você vai ajudar essa pessoa e você não vai acreditar Roberto eu acordei antes disso que me apresse fui para o terminal de ônibus e peguei o primeiro ônibus que nunca tinha pego vi essa pracinha linda que eu não conhecia na cidade nesse bairro mais afastado porém de casas muito bonitas e resolvi descer e disse vou tocar aquela companhia se a pessoa me tratar mal vou pedir um copo d'água e para minha surpresa era você e você não vai acreditar o nosso mentor disse essa pessoa e sua família e sua esposa estão precisando de muita ajuda e aí o nosso amigo Roberto não aguentou mais e começou a chorar entrou em um pranto e foi explicar toda a situação que estava vivendo presas as últimas dos primeiros sintomas o amigo Marcos espírita trabalhador falou assim para ele é realmente nós temos como ajudá-lo e entrou impresse na sala e automaticamente a mãe a esposa de Roberto já veio de lá incorporada dizendo o que fazes aqui o que você quer com essas mulheres elas são minhas você não tem o direito de se interferir nesta família e Marcos pediu a todos que fizessem uma corrente de orações e ele começou a fazer um tratamento doutrinário improvisado com a ajuda de todos a mãe a sogra o amigo e naquela mentalização e energia de amor o espírito se manifestou era Fátima a melhor amiga de Alisângela que há três anos sofrera um acidente de carro porque Roberto marido de Alisângela não queria deixar que elas duas viajassem para uma cidade perto sem a presença dele ela saiu irritada de casa pegou o carro passou no sinal vermelho e foi atropelada pelo ônibus e ela queria vingança usando a faculdade mediúnica da criança usando a faculdade mediúnica da mãe até então nunca desenvolvida começou-se um processo há três anos atrás imperceptível isso é a família o marido a mulher não tinham um apoio não faziam um evangelho no lar a criança na sua regressão falando comigo disse ao longo ela já via a presença da Fátima nos cantos da casa e ela chorava depois o espírito fez aproximação até acoplar acoplagem através da melhor unidade que ela se apresenta nesses aspectos todos nos efeitos físicos nos efeitos intelectuais a divindade ela pode ser sonora luminosa de transporte de levitação de macadalização então olha um tanto de possibilidade mediúnica pode ser de transfiguração de voz direta de escrita direta e de cura quando você tem boa energia magnética e de cura você às vezes por telefone como hoje foi falado na palestra no HGV você consegue deixar uma pessoa muito melhor para quem dá uma cidadinha nas leis da física nas leis da física quântica vai perceber que existe uma força chamada eletromagnetismo a força elétrica é o que vocês estão tendo a sensação a luz acionada pela energia elétrica o ar-condicionado o data show e a força eletromagnética a energia que cada um de nós está passando um para o outro essa não tem barreira você não vai conseguir segurar uma força eletromagnética porque ela usa a força elétrica para a roupa e ultrapassa as barreiras para a magnética olha aí o efeito físico de uma humanidade sem estudo sem evangelho no lar sem tratamento aqui no canto direito que vocês estão vendo seria uma ectoplasmia o famoso peixotinho em presença do nosso Chico Xavier esse ator que a gente falou no treinamento lá da ANE no seminário sobre desobsessão muitos filmes que ele fez ele recomendava aos atores que iam fazer o papel com ele que tivessem cuidado porque as energias eram muito fortes ele teve certos problemas na vida pessoal aí o processo de liberação vou passar aqui rapidamente a questão do peixotinho também a liberdade intuitiva que as mães tem demais né elas se conectam aos seus filhos aos seus familiares elas intuem a vidência a visão dupla caso no lugar de campos que não distinguia seres encarnados e desencarnados já pensou você vem passando eu estou vendo aqui como é o nome do senhor eu vejo o senhor Augusto né e fala com ele tudo bem daqui a pouco eu vou ver uma pessoa parecida com ele amigo meu e acho que está encarnado ele fala só que o fulano está desencarnado né a sociedade chama de doido né os nossos parentes e amigos que tem problemas de esquizofrenia ou loucura são médias precisam de amor e carinho e tratamento psicofuniga a psicografia que a psicografia ela pode ser a escrita tocando ou não no lápis e pode ser sem tocar no lápis os sintomas como insônia excesso de sono dor no estômago dor de cabeça ansiedade as síndromes e as fobias podem ser processos neurológicos psicológicos somáticos também ligados à questão da mediunidade mal resolvida pega o barro para Chico como saber né os efeitos da doença física Chico foi muito simples vá ao médico faça todos os exames se não der nada volte aqui tem gente que tem uma dorzinha lá eu sou médio de efeito físico espera aí pessoal vamos usar a primeira razão e a medicina natural certo a partir daí todos aqueles sintomas com todos os aparelhos que nós temos não dando nada e a patologia continuando vamos trabalhar a questão da estruturalidade o não desenvolvimento o que é que ocorre as pessoas não se esforçam com essas obsessões simples a fascinação a subligação e a possessão pessoal é sutil quando todo mundo tem razão e só a gente não tem na maioria dos nossos atos a gente tem que parar para pensar e aí de repente esse processo já está além já é necessário vários tratamentos de várias áreas da medicina porque a gente já está com transtornos obsessivos concursivos tanto na bebida na sexualidade nos pensamentos existe cuidados específicos exigem a gente tem que tratar nosso corpo nossa mente e nosso espírito todos os nossos distúrbios emocionais são oriundos dos nossos maus hábitos a gente tem que partir do princípio que a gente precisa da oração porque a oração nos conecta com esse corpo espiritual nos consegue conscientizar e é o que eu chamo lá na âmbito de botãozinho vermelho e digo aonde a gente vai estar quando o nosso aonde a nossa caixa preta vai estar quando a nossa aeronave cair ela vai estar no universo dos nossos dias dia a dia então a gente tem que parar hoje de se auto sabotar ninguém é perfeito mas vai substituindo um viciozinho que não o deixa de mão por uma atitude que lhe transforma não consigo deixar de fazer tal coisa porque naquele dia vem pra cá vem pra federação assistir a palestra você vai transformando as suas pequenas áreas o século passo nunca tenha vergonha de ser médium ou de dizer que tem um irmão um parente um amigo uma mãe um pai médium porque todos nós temos a mediunidade seja simples conexão durante o ato de orar seja uma mediunidade ostensiva que eles chamam de positiva ou uma mediunidade mais fraca chamada estática reconheça nos outros a capacidade de você desenvolver sua mediunidade porque são com os outros que você vai desenvolver esse processo consiga com os outros oitavo passo faça do seu lavou o seu prazer pessoal esse caso acho que eu tenho cinco minutos então três minutos vou pedir cinco porque vale a pena contar em dois minutos essa historinha porque eu estou vendo muitas mulheres aqui e eu acho que o mundo só é bonito porque tem mulher todo respeito aos homens porque um dia vocês podem ser mulheres pedirem para vir o sexo feminino para provar esse amor que a gente deixa para depois provar a maternidade provar o contato de um ser na barriga durante nove meses às vezes um grande inimigo e às vezes um grande amigo pessoal uma moça perguntou a um guia espiritual a ver esse livro vocês podem procurar o café que é o médium como estão para onde vão maravilhoso maravilhoso esse livro ela chegou e falou assim pai Jacó estou tão triste guardei oito meses na barriga um cezinho me preparei tanto e de repente cada vez oito semanas e de repente tive um aborto espontâneo Deus é muito injusto comigo o que eu fiz para provar eu queria estar de ser mãe aí ele diz oh minha querida filha vou te contar uma história às vezes a gente pensa que a vida perdendo um ser a gente perdeu uma vida mas essa história é tão maravilhosa que eu vou contar para você esse ser que você perdeu meu querido era um ser que há milhares de anos estava no umbral totalmente destransfigurado os olhos arrancados cheios de sangue a cabeça mais de um metro que eu usava totalmente a favor do mal o corpo não passava de um metro e vinte nossa querida Bernardo instrutor espiritual procurou longamente para uma mãe caridosa e achou você olha esse espírito já não teria mais condições de evoluir ele ia passar pela ovoitização ele ia virar um ovoit porque estava o seu perispírito atrofiado na última instância e seu coração majestoso absorveu essa criatura que a sua única alternativa era a UTI do corpo olha só os espíritos usam o corpo como a UTI para a evolução moral e essa criatura que passou por você oito semanas conseguiu ao desencarnar no seu aborto escortando conseguiu ser encaminhado ao hospital espiritual e não vai mais virar o voide não vai ser adalento de milhares de reencarnações estagnadas ele vai começar a se reconstituir como ser humano ele querido nunca vai deixar de lhe agradecer você vai ser a eterna mãezinha dele por vários e vários séculos você não perdeu um filho você ganhou um filho para o resto das suas vidas futuras ele vai ser eternamente dado a você então às vezes a gente um cunhado nesse mundo material que a gente está aqui a gente só vê as coisas imediatas às vezes uma coisa boa que a gente está achando que está tendo é muito ruim para a gente e às vezes uma coisa ruim que a gente está achando ela vai ser no futuro próximo uma coisa melhor da nossa vida então eu vou pedir para todo mundo transformar o seu labor em prazer ser um homem de bem é o caso do aborto para a gente falar termos fé diariamente sem a fé a gente não aciona o mecanismo da vontade e não pode evoluir vai evoluir muito pouco e tem Jesus no nosso coração porque esse grande mestre a gente deve ter orgulho para trabalhar para ele a gente deve ter força infinita para trabalhar para ele porque é um grande prazer ele é uma grande honra trabalhar com Jesus e ele só quer alguém da gente né ele só quer que a gente seja melhor eu vou pedir para vocês eu não sei se ficou naquele outro computador mas eu acho que eu botei aqui eu queria pedir para a gente repetir esses cinco parágrafos aqui cinco linhas para a gente energizar nossa nossa fé para a gente dar o encerrado a nossa exposição eu vou falar para vocês e eu vou pedir do coraçãozinho de vocês que vocês repitam foi inspirado nos louros dos carabaneiros do homem de bem que trabalha que é liderado por José do pai do neve marchemos do sul ao norte marchemos do sul ao norte tá fraco vou começar marchemos do sul ao norte marchemos do sul ao norte sem medo de vencer sem medo de vencer se a morte não existe se a morte não existe a mediunidade ao caminho o que mais vamos temer vamos de novo marchemos do sul ao norte sem medo de vencer se a morte não existe a mediunidade ao caminho quem mais vamos temer um cheiro que nos deve parar sobre vocês fique com Deus bom de vez nós passamos para o segundo momento anos de hoje agradecemos nosso palestrante o Jorge André trabalhador do centro espírita da ANE e que nos agraciou hoje com uma palestra muito bacana falando sobre humanidades efeitos e tratamento a nossa federativa tem alguma visita para citar boa noite meus irmãos mais uma vez falar sobre a comunicação social dentro da federação a federação está disponibilizando instagram o endereço é arroba piauí o facebook é só botar uma coisa federação espírita piauí e o youtube que nós estamos postando as palestras de domingo tá para vocês terem acesso a palestra é só clicar em pesquisar e botar ou a data da palestra que vocês querem assistir ou o tema ou o nome do palestrante eu também gostaria de divulgar duas atividades da febre que estão precisando de pessoas para ajudar para participar que é o teatro e o coral o teatro ele funciona dia de sábado às três e meia e o coral funciona a partir das seis horas da tarde no sábado também muito obrigada bom nós vamos passar agora para o segundo momento né eu vou fazer uma obrigada obrigada então continuando com as suas avisas é relembrando do nosso congresso espírita piaviense que ocorrerá do dia 29 a 31 de maio com o tema justiça divina né os ingressos as missões podem ser feitas na livraria teremos um seminário chamado espiritismo e neurociência com a palestrante Anete Guimarães ocorrerá no dia 10 de abril na sexta-feira no auditório da faculdade de santa Augustinho e no dia 11 no sábado aqui na federação uma tarde às 15 horas das nossas atividades aqui na federação nós relembramos o ESDE né o Instituto Sistematizado da Cultura Espírita às terças e sábados a partir das 18h30 a evangelização voltada para o público infantil e a mocidade para a juventude nos domingos pela manhã o atendimento fraterno ocorre às tardes das 15h às 17h30 de segunda às sexta as doutrinárias quarta às 16h sexta às 18h e domingo como aqui estamos perdão sexta às 19h domingo às 18h como aqui estamos e hoje nós temos lá fora a venda do lanche no dia de hoje está em prol da Caravana de Arte Espírita são artistas do Movimento de Arte Espírita do Piauí que estamos tentando eu me incluo e a Natal pretando o micro-ônibus para pegarmos 18 horas de viagem então quem puder nos ajudar está correndo a venda do lanche eu vou passar o Jorge André se ele quiser repassar o convite da jornada pessoal dá para a palavra do Morado só me lembrando os nossos voluntários Zé Gilda Josiane estamos ali quem quiser fazer sua inscrição na oitava jornada da Associação Médica Espírita com o tema a medicina espiritual e a educação dos sentimentos que vai ocorrer dia 20 ano a 23 de agosto no Blue Tree Hotel as vacas são limitadas e nós já estamos com a equipe quem quiser fazer sua inscrição aproveitando a venda aqui para a federação estamos à introdução de vocês obrigado agora o nosso segundo momento que é o passe não precisa de ninguém se levantar as suas cadeiras que vai ser troca de energias até porque para não desconcentrar os nossos passistas então fila por fila com calma todo mundo toma quem se tem necessidade de tomar o passe vamos agora a nossa prece final Deus nosso Pai te agradecemos por essa noite de hoje por ter sido agraciado por o ano de tão importante que é a mediunidade saber os efeitos e o tratamento de cedado te pedimos Pai abençoa os nossos propostos da tua luz força fé de todos nós aqui encarnados e desencarnados também nos te pedimos Pai abençoa todos nós possamos levar em nossos corações essa luz tão maravilhosa os trabalhos da noite de hoje esse exige esse exige Obrigado.